O método Pilates, quando uno fala do autêntico, do original método, uno está se referindo a que nós realmente trabalhamos os exercícios que Joseph Humberto Pilates criou. Joseph Pilates falava que o primeiro requisito para uno ser feliz é tener um corpo bem condicionado. Pensando que bem condicionado é essa relação harmônica entre corpo, mente e espírito. Pilates, primeiro, é um método de condicionamento físico e mental. Ele é uma filosofia de vida. Através da atividade física, você começa a se relacionar de uma maneira diferente com o seu corpo. Ele é um treinamento funcional, treinamento de reeducação postural global. O método pode ser praticado por qualquer pessoa, não importa a idade e não importa a condição física, porque ele é feito de uma maneira individual. Cada pessoa vai ter seu professor, aonde vai estar conduzindo seu treinamento de uma maneira personal. Estenda braço e perna e movimento. Inspirando. O aluno comenta, é uma massagem em movimento. Ele eleva a minha autoestima. Me está ajudando a ter o corpo que eu quero. Pilates criou um método para o futuro, que é o momento de hoje. O homem moderno necessita disso, ter um controle das tensões do dia a dia, um controle dessa vida agitada, e você poder trabalhar e responder às pressões do dia a dia com uma maior eficácia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma